É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Lá no Elipa conheci a Gabriela Mina da hora, mas gosta de dar a tcheca Comendo ela me lembrei da Vanessinha Na dezessete no boquete ela impera Falou Vanessa, vou contar pra sua mãe Que tu é santa, claro, só na frente dela Mas sei que as duas só vai querer botar fé Se eu falar então eu vou provar pra elas Dona Maria, sua filha não é santa Lá no Elipa o seu vulgo é piranha Ô Dona Ana, sua filha é uma puta Na dezessete a famosa do boquete Dona Maria, sua filha não é santa Lá no Elipa o seu vulgo é piranha Ô Dona Ana, sua filha é uma puta Na dezessete a famosa do boquete Na dezessete a famosa do boquete Lá no Elipa conheci a Gabriela Mina da hora, mas gosta de dar a tcheca Comendo ela me lembrei da Vanessinha Na dezessete no boquete ela impera Falou Vanessa, vou contar pra sua mãe Que tu é santa, claro, só na frente dela Mas sei que as duas só vai querer botar fé Se eu falar então eu vou provar pra elas Dona Maria, sua filha não é santa Lá no Elipa o seu vulgo é piranha Ô Dona Ana, sua filha é uma puta Na dezessete a famosa do boquete Dona Maria, sua filha não é santa Lá no Elipa o seu vulgo é piranha Ô Dona Ana, sua filha é uma puta Na dezessete a famosa do boquete Na dezessete a famosa do boquete Ei, 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 esse é o Mano Sete Não, 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 não